Fala seus doideiros, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais um vídeo sem enrolação falando de carne. Sabe aquele churrasco do final de ano? Então, esquece, já era. Por que a carne subiu de preço? Agora, por que a carne subiu de preço, cara? Isso é muito importante a gente saber. Dois motivos. Primeiro, a demanda de final de ano, que, né, Natal, Ano Novo, todo mundo quer comer carne, parece que já está o 13º comprando carne, etc e tal. Também, porque todo final de ano sobe o preço de tudo, tudo inflaciona, né, incluindo a carne. Mas o motivo principal do aumento de preço da carne vermelha e da carne suína, né, é porque na China, quem diria, né, a China, ô China, você é uma caixinha de surpresas. Está tendo um grande problema sanitário no que diz respeito às carnes naquele país gigante e os caras não conseguem dar conta do ricado, então os suínos estão morrendo e lá eles têm muita dificuldade para criar bois, tipo, muito diferente do Brasil, porque aqui no Brasil nós temos uma facilidade enorme para criarmos bois. É só a gente desmatar a Amazônia toda, encher aquele lugar de boi e pronto. O problema da fome no mundo, pelo menos no quesito carne, estará liquidado. E aí o que acontece é que os chineses estão comprando mais carne do Brasil, o que, obviamente, há mais procura do que demanda. É uma coisa que não, né, porque tem muito, muito, muito boi aí. Então, mesmo assim, acaba inflacionando um pouco o preço da carne. Então, se eu fosse você, o que eu faria? E eu no açougue rapidinho, comprava aí uma porrada de carne e deixava congelada até o final do ano, porque essa alta de preço vai se prolongar até o final de 2020, segundo alguns especialistas, mas pode ser que caia um meteoro na Terra. Ou pior do que isso, pode ser que aconteça sabe o quê? Você achou aquele filme A Invasão Zumbi Chinês? Aquele filme chinês? Então, começou justamente assim, cara, igual está acontecendo agora. Os morcegos fizeram cocô na comida do porco. O porco foi lá e comeu o cocô do morcego, e aí ele se contaminou. O chinês foi lá, matou o porco, colocou o porco na churrasqueira, a mulher comeu a carne do porco da churrasqueira e virou zumbi, mano. Foi isso daí que aconteceu no filme. O que, quem disse que não pode acontecer na vida real? Você é capaz de falar? Ah, isso pode ou isso não pode acontecer na vida real? Eu acho que pode. Então, eu já tenho avisado, já falei, cara, milhares de vezes, mano. Vamos fazer o meu curso para prepper. O que é um prepper? Ele é um cara que vai estar preparado quando a evasão do zumbi chegar, mano. Você vai ter comida na sua casa, foguinho, lanterna. Vai poder viver de boa, só que dentro da sua casa, sem desacer para a rua, enquanto a zumbizada aí não morre de fome lá fora. Você entendeu? Então, se você quiser fazer esse curso, o link para a inscrição está aí, o link do WhatsApp. Na verdade, primeiro é o link para o WhatsApp, certo? Depois, quando tiver o curso, porque ainda não tem o curso, é que eu vou falar sobre o curso, beleza? Mas já vamos nos preparando, né? Vamos nos conhecendo melhor. Então, se você quiser se inscrever, fazer parte do grupo, é só usar o link do WhatsApp que está aí embaixo, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês por terem assistido esse vídeo. Um beijão no coração. Inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, compartilhe. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!